E aí, mais consagrados, meus raposos belga, meus semifinalistas da Libertadores e quase campeões brasileiros. Mano, você tem noção que esse episódio aqui talvez seja o episódio mais importante dessa série até agora? Porque, ó, a gente pode ir pra final da Libertadores e ao final do episódio, que eu vou fazer os quatro jogos sim, a gente pode ser campeão brasileiro. A gente pode confirmar o título, porque, ó, a situação do brasileirão aqui é essa. 11 pontos de vantagem pro Corinthians. Então, se a gente chegar na 34ª rodada, ganhando os dois jogos e o Corinthians sendo tropeçado em um desses jogos, o título é nosso, porque aí faltariam só 12 pontos a serem disputados. Se a gente ganha esses dois jogos e o Corinthians tropeça, essa diferença aumenta pra mais de 12 pontos. Então, o Corinthians não alcançaria mais a gente. Então, véi, é torcer pra que o Corinthians não ganhe os dois jogos, percam o jogo, mas... Enfim, vamos lá, vamos nessa. Porque o primeiro jogo aqui, aliás, ainda nem pelo brasileirão vai ser a Libertadores. Primeiro jogo, time 100%, só o Lucas França que tá meio cansadinho, mas ainda assim, tamo bem. O que eu só vou fazer aqui, cara, é botar o Marco Antônio não, né? Preciso de um meia aqui pra jogar, então eu vou botar o Marco Antônio no lugar do Valdir. Primeiro jogo em casa, mano. Bora tentar fazer uma vantagem boa pra que a gente não precise passar aperto como passou contra o Grêmio, mano. No jogo da volta. Mineirão lotado, hein, mano? E não vou decepcionar vocês não, galera. Começou, vamos lá. Goulart, tocando, quase deu errado. Alário, olha aí. Passe por cima no Soteudo. Soteudo ganhou bem, cortou bonito. Soteudo tocou, não era aí não, mano. Já voltou pra gente. Danilão. Danilão. Alário. Dominou. Eu vi falta ali, juiz. Calçou o Alário, o maluco. Ganha, ganha dele, ganha dele. Só mais você, só mais você, mano. Não. E, mano, uma curiosidade, né? Que nas quartas de final a gente pegou o Grêmio e na semifinal a gente tá enfrentando o Inter, né? Só adversário brasileiro e do Sul. Poderia jogar melhor, mano. Mesmo sendo uma tamata e pá. Olha o passe por cima o Soteudo não alcançou. Acho que tá faltando a gente, mano. Sei lá, joga melhor, bicho. É que também a bola não entrou, né? No contra o Grêmio. Acho que faltou só esse, porque a gente jogou bem. A gente martelou o Grêmio. Mas não entrou. Olha o Soteudo aí, aproveitando o vacilo da zaga. Aguilar. Botou no Goulart. Eita, eu já tava acionando o Felipe Jonathan pra marcar o cara, mas... Jogador do Inter. Deu uma ajudinha. Vamos, Soteudo! Caramba, mano. Nem um chute a gol. Dos dois lados. Boa, Igão. Vamos. Ao menos um chute a gol. Igão. Everton Ribeiro. Tocando. Alário. Soteudo. Ganhou. Olha aí. Soteudo. Ganha. Vai acabar. Fim do primeiro tempo. Zero a zero. E mais uma vez aí, a gente não jogando tão bem, né, mano? Nossa. Nem um chute a gol, maluco. Meu Deus. Dos dois lados, né? O Inter também não tá jogando bem. Ó, cruzamento. Desvio de cabeça. Lucas França. Felipe Jonathan. Olha aí. Soteudo. Felipe Jonathan. O cruzamento na área. Alário. Goulart. Olha aí. Soteudo. Tentou limpar. Goulart. Alário. Tentou botar ali em cima. Falta, seu juiz. Vou tirar o Goulart, então. Botar o menino Marco Antônio. Ele faz gerar a bola, né? Ele tá faltando articular. Oxi. Falta pro Inter? Meu Deus, hein? Botar o Ferrando. E o De La Vega, não. Dê a Rascaeta. Dê a Rascaeta no lugar do Everton Ribeiro, que o Rascaeta também tem entrado bem. Ó, o Inter chegando. Tira. Goulart. Cadê a galera boa? Cadê a galera boa? Olha aí. Danilo. Botou na frente. No Soteudo. Soteudo. Vamos Sote... Não tem o que falar, né, mano? Não tem o que falar. É auto-explicativo. Meu Deus do céu, cara. Ai, ai. Marco Antônio, boa. Ah, juiz. Vai te lascar, cara. Ó, levantamento. Meu Deus. Tira. Tira, boa. Vamos tentar no finalzinho. Danilo. Botou na frente. No Ferrando. Ah, juiz. Foi falta isso, mano. O primeiro jogo da semifinal em casa. Zero a zero, bicho. Zero a zero. Pois é. O bom é que... Eita, peraí, mano. Na outra semifinal, a gente tem Sporting Cristal e Guarani do Paraguai. A última vez que o Cruzeiro foi campeão de Libertadores, enfrentou quem na final? Sporting Cristal. E o Sporting Cristal, ele começou essa semifinal ganhando do Guarani. Ou seja, eu não quero dizer nada, não. Mas, mano, é muita coincidência, bicho. Já pensou, velho? Ah, mas tem que esperar o jogo da volta. Não vou ficar me iludindo aqui. Ah, coincidência. Não, não vou ficar me iludindo porque o jogo é jogado. Enfim, proposta do... Ei, Maurício. Senhor flopou mesmo, hein? Figueirense tá querendo comprar ele. Não vou vender ele. Não vou vender. Mas também não vou usar ele porque não tá jogando nada. Enfim, bora aqui pro jogo contra o Santos. Tentar ganhar pra manter aí a liderança e, quem sabe, chegar com grande chance de ser campeão contra o Fluminense. Torcendo pro Corinthians dar aquele famoso tropeço. Pra esse jogo, eu não vou botar o Marcantonio pra jogar. Eu vou botar ele no banco. E, ah, Perão, quem que você vai botar pra jogar, então, no lugar do Goulart? Não sei, eu vou ver. Porque eu vou poupar a galera toda, né? Pronto, Rafael Veiga vai jogar. Depois de muito tempo, ele vai entrar pra jogar. Mas o Arrascaeta aqui também, né? Eita, que o Valdir tá zoado, hein? Ah, tá zoado, mano. Vai pro jogo mesmo assim, então, cara. O Marlon, ele já até voltou. Então, eu vou manter o Kaká. E pro próximo jogo, eu coloco o Marlon. Se eu lembrar, né? Que minha memória também é de um velho com Alzheimer. E bora pro jogo contra o Santos. Bora. Pro jogo. O Santos, agora que eu lembrei, né? Que eles tem o Thiago Neves. Enfim. Eita. Mas aí, você também tá na Disney, né, cara? Ó, você é louco, Bruno Henrique. Ó, outro patamar. Você é louco. Pereira, boa. Veiga. Olha aí. Ferrando. Cadê a galera? Boa. Ferrando. Na frente. Ferrando. Na frente. No Pereira. Ele deixou aqui no Bruno Henrique. Devolveu o Bruno. Pereira. Veiga. Rodando a bola. Mas deu certo. Continua com a gente. Arrascaeta. Na frente. Ferrando. Girou bonito. Ferrando. Arrascaeta. Ferrando. Andréas Pereira. Olha aí. Bruno Henrique. Tá valendo. Bruno Henrique. Ah não, Arrascaeta. Não faça isso. Olha, mano. Eu nem botei fé. Ah, vai assim mesmo. Enfim, né. Vendo o que dá. E o Arrascaeta fez isso, cara. Meu Deus. Ó, o Ivan. Ó, Ivan. Foi pro Santos, né, mano? Verdade. Eita. Boa. Olha aí. Rafael, vem. Eu empolgo, velho. Eu empolgo. Mas não tem que ficar nessa de ficar no chutão, né, mano? Eu perdi uma grande chance agora. Passou o passe do camarada. Fez uma curva ali agora. Ah, tem jeito. Quando é pra dar certo pros outros, dá, né, mano? O passe ali na defesa fez uma curva. Que, meu Deus. Aí, né, a gente perdendo o gol também ajudou. Contribuiu. Bora, time. Bora. Ah, meu Deus, velho. Tá de sacanagem. Olha isso. Quando não é pra ser, não vai, né, mano? Os caras trombam, né? Bora tentar virar, mano. Veiga. Ferrando. Botou na frente. Arrascaeta. Deu certo. Arrascaeta. Gol. Gol. Do Cruzeiro. É, agora deu certo pra gente, né? Porque o zagueiro do Santos, ele deu uma paçocada monstra. Veja, o passe do Ferrando aí, ó. Eita, belezinha, hein? E o Arrascaeta na cara do gol, mano. Dá aquele medo. Meu Deus. Será que eu vou errar um gol desse? Mas hoje não. Hoje não. E o Arrascaeta, mais uma vez, deixando a marca dele. Eu já tô começando a pensar em botar ele no time titular de novo pra jogar de ponta, cara. Porque o Everton Ribeiro, enquanto ele cai de rendimento, no time reserva o Arrascaeta tá deitando e rolando no Brasileirão. Pode ser até uma possibilidade aí pro próximo jogo contra o Inter, né? Enfim, bora tentar buscar a virada. Aí, Bruno Henrique. Ferrando. Arrascaeta. Tabelando. Ferrando. Veiga. Na frente. No Bruno Henrique! É piada isso, velho. É piada. Meu Deus. Olha o chute do cara, velho. Meu Deus. Na cara do gol, mano. A calma que eu tive no gol do Arrascaeta eu não tive agora, mano. Tá no sírio que é palhaço. Boa, Felipe. Boa. Ferrando. Bruno Henrique. Vamos, Bruno Henrique. Vamos. Confio em você. No meio. Ferrando. Olha aí. Veiga. Andréas. Tocou. No Arrascaeta. Aí a meiuca aqui eu posso botar quem? Dela Vega, né? Eu sei que não joga. Ah, não. Vou botar o Andréas Pereira. Só que aí não vou ter um meio pra jogar aqui, né? Então eu boto o Andréas Pereira pra jogar no meio. E no lugar do Rafael Veiga eu boto o Aguilar. O time vai ficar meio preso no meio campo ali, mas que se dane. Olha aí. Andréas. Tocando. Aguilar. Passou aqui embaixo o Felipe Luiz. Cortou bonito. Cortou feio. Não foi bonito nada. Jonathan. Ganhou bem. Andréas. Olha aí. Alário. Girou pra cima dele. Boa, Alário. Boa, Alário. Gol. Do Cruzeiro. Eu confio em você, Alário. Eu confio em você. Eu nunca desconfiei de você, aliás. Mas eu tava falando que eu confio nesse cara, mano. Eu confio por causa disso, ó. Quando precisa, ele aparece. Boa, menina Alário. Viramos aí pra cima do Santos, mano. Enfim. Agora bora manter, né? Não vacilar. Aguilar, não deixa ele se criar não, Aguilar. Não deixa ele se criar. Felipe Luiz tá morrendo. Ah, meu Deus! Felipe Luiz morreu, velho. Não adianta tirar também que o jogo vai acabar, né, mano? Palhaçada. Vai tomar no meio do c... Ah, juiz. Dá vantagem, seu filho do meu c... Vai se lascar, velho. Dá vantagem, tio. Andrés Pereira na frente. É no Alário! Gol! Filha da... Meu Deus! Mano, tá roubando. Tá roubando, mano. Pior que tava, né, bicho? Ah, meu Deus, velho. Pior que eu nem vi, mano. Tá na frente. Toca. Foi... Ah, ele não dá falta, né? Pra gente não tem falta. Vai tomar no c... Esse juiz. Desgracento. Fudido. Pior que a culpa não foi nem dele. Foi do Felipe Luiz, que é um morto mesmo. Pior que a culpa foi minha, né, que não tirou o Felipe Luiz. Aí agora, ó... Ah, o Inter empatou. Cointas ganhou. A diferença agora é que, enfim, né, não tem nem mais diferença boa pra gente ser campeão. Nove pontos. Só se a gente ganhar e o Corinthians perder, né, no jogo contra o Fluminense. A gente tem que ganhar o nosso jogo e torcer pro Corinthians perder o deles. Bora aqui pro jogo. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Bom, o Marlon, né, deveria ter colocado antes, mas vou colocar aqui mesmo. Aí bota o Marco Antônio aqui. Eu não vou começar com o Marco Antônio não, mano. Eu vou lançar o Arrascaeta desde o início. Mas o Marco Antônio não. Posso me arrepender, mas espero que não me arrependa. É, mano. O empate com gols resolve a nossa vida. Mas eu quero ganhar. Enfim, começou. Bora. Valendo vaga na final, hein, mano. Olha aí, o Inter já vem chegando. Logo de cara. Eita, que girou bonito. Tira, Marlon. Voltou. Olha aí. O Inter vem chegando, mano. Boa. Botou na frente. Eita, foi nada. Arrascaeta. Ainda ele. Levando. Deixa pra trás. Bela jogada do Arrascaeta. Na linha de fundo. O cruzamento. No Alário. Soltou o goleiro. Vai Arrascaeta. Ah, não conseguiu. Nossa, mas chegamos bem agora, hein. Olha aí. Passou aqui no Felipe Jonathan. Vem cruzamento na área. Pra cima dele, Soteudo. Boa. Soteudo. Botou aqui no meio. Alário. Ia deixar no gular, velho. Mas o zagueiro tirou antes. Fim do primeiro tempo. 0x0. E, mano, diferente do jogo contra o Grêmio. Empate aqui em 0x0. Leva pra prorrogação. Não garante vaga, não, mano. Porque o primeiro jogo também terminou sem gols. Oiter tentando chegar. Boa. Bela tomada. Goulart. Nossa. Esse passe com o triângulo me ferrou agora. Posso mudar aqui. É. Goulart não tá jogando muito, não, mano. Então, meteu o Marco Antônio mesmo. Na semifinal da Libertadores. É, Goulart. Você foi mal, cara. Não adianta ficar bravo, não. Eita. Eita. Tira. Passa por cima. Eita. Ganha. Bela, Danilão. Boa. No contra-ataque. Na frente. No Soteudo. Soteudo. Ganhou. Cortou o bonito. Soteudo. É pra fazer o gol da classificação. Gol. Do Cruzeiro. Gol. Com o direito a botar o zagueiro do Inter pra dançar. Num contra-ataque mortal. Olha como ele deixou o zagueiro do Inter ali. Sem saber o que fazer. Sem pai nem mãe. E na cara do gol. O baixinho é fatal. Botou pra dentro. 1 a 0 pro Cruzeiro. E... Resultado é bom. Porque se o Inter empatar. Continua classificando o Cruzeiro. A gente não pode perder. Mas olha. Foi pra um lado. Foi pro outro. É, o Sarávia. Ficou sem saber o que fazer. Só o Totózinho. Boa. Essa vitória, mano. Já falei. Vai colocando. O Cruzeiro na final. Olha aí. Pra tentar fazer o segundo. Arrascaeta. Marca Antônio. Na frente. No Sotéudo. Olha aí. Sotéudo. Gol. Pra garantir o Cruzeiro na final da Libertadores. Depois de mais de 10 anos. Depois de mais de 10 anos. O Cruzeiro volta a disputar uma final. E confirma aí. Praticamente sela a classificação com o Alário. E também confirmando uma excelente partida do Sotéudo. Que fez o gol. E agora deu assistência. Pro Alário guardar. Boa. 2x0 na casa do Inter. Agora o Inter, meu filho. Se com o gol do Sotéudo já tava na lona. Agora vai pra fora do ringue. Esse time tá jogando muito. Botou na frente. Sotéudo. Pode fazer o terceiro? Terceiro? Tocam na Arrascaeta. Nossa. Mas não tem problema. Fim de jogo. O Cruzeiro agora sim. Está classificado pra final da Libertadores. Meus amigos. Que vitória gigantesca. Isso é Cruzeiro. Isso é Cruzeiro. Time grande. Time grande. A gente pode até viver umas fases ruins. Como a gente tá vivendo atualmente. Mas o final da história todo mundo sabe. É Cruzeiro no topo. E a final vai ser contra quem? Não é possível. Cruzeiro e esporte em cristal, velho. Ótima vez que o Cruzeiro foi campeão da Libertadores. Em 97. Foi justamente contra o esporte em cristal. Só que agora. Não tem essa de jogo fora. Jogo em casa. É um jogo só. Enfim. Ganhamos do Inter. Estamos na final. Agora mano. Tentar aí mais uma vez. Pra gente ver se ganha. Tentar mais um jogo aí. Pra ver se agora a gente ganha o Brasileirão. Porque é o seguinte. O Corinthians. A gente pode ganhar deles pelo saldo de gols. Enfim. Bora ver aqui, velho. Bora ver. Bora, mano. Bora. Que o título venha. Acho difícil, né. Mas. Enfim. Pelo menos vamos tentar ganhar aí. Pra ficar mais perto ainda. Que se não vier nesse episódio. Com certeza vem no próximo. Ribeiro. Botou na frente. No Alário. Olha aí. Goulart. Soteudo. Gol. Do Cruzeiro. Que chutinho malandro, hein, Soteudo. É o famoso chute malandro. Olha. O Goulart. Visão de jogo bonita. O Soteudo. O chute mais bonito ainda. Se bem que o goleiro também. Sei lá. Paçoquinho ali, né. Acho que podia, né. Ter feito melhor. Mas. Problema deles. Eu adorei. Girou. Bateu. E chamou de corno. Um a zero. Boa. E que Corinthians esteja perdendo. Olha aí. Fluminense chegando. Pelas pontas. Não foi nada. O chute. Eita bexiga, velha. Felipe Jonathan. Botou aqui embaixo. No Soteudo. Olha aí. Soteudo. Aí não deu muito certo, né. Boa, Aguilar. Aguilar. Botou na frente. No Everton Ribeiro. Boa. Cadê a galera? Boa. Goulart. Danilo. Soteudo. Olha aí. Alário. Na frente. Aí eu tentei tabelar demais. Um a zero. Boa. Gol de Jefferson Soteudo. Eita. Foi boa. Roubada de bola. Botou na frente. Everton Ribeiro. Tá muito velho. Não aguenta. Olha o passo aqui no meio. Tabelando bonito. Ribeiro. Deixou o Alário. Na cara do gol. Vamos, Alário. Pedindo bola aqui o Danilo. Danilo. Alário. Botou. No Everton Ribeiro. Que lance bom. Everton Ribeiro. Meu pai amado. Até o David. Não o jogador. Enfim. O que jogou no Cruzeiro ano passado? Não ele. O diretor técnico hoje. Que perdeu aquele gol absurdo uma vez. Quando ele jogava pelo Flamengo. Até ele fazer esse gol. Se bem que até também o David Baiano. Que jogou aqui no passado. Fazia. Mas tem crédito Soteudo. Que ele destruiu o Internacional na semifinal. E tá destruindo o Fluminense também. Boa. Soteudinho. 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 Golar. Olha aí. Ferrando aqui embaixo. No Everton Ribeiro. GOOOOO. GOOOOOOOL. Do Cruzeiro. Quando eu recebi a bola. Pensei mano. Eu vou fuzilar esse cara velho. Mas o passe também. Olha o do Ferrando. Que passe hein mano. Everton Ribeiro sozinho. Pensei mano. Eu vou fuzilar. Só que o chute não foi né. Meio que uma fuzilada. Ele se atrapalhou todo. Deu um chute todo torto. O goleiro ainda não conseguiu defender mano. Mas o problema é dele. Boa. 2x0. E torcendo pro Corinthians perder. Se rolar uma cutscene aqui de muita comemoração. Foi porque o Corinthians perdeu. E a gente conquistou o título. Se não. Aí não deu muito certo. Vamos ver. Vamos ver. É. Acho que não. É. O Corinthians acho que ganhou. Ou empatou. Daí ó. Ganharam mano. Putz. Mas. Aquela coisa. Não foi nesse episódio. Mas no próximo. Com certeza. A gente vai ser campeão. Até porque. A diferença continua de. 11 pontos. Né. Pro Corinthians. E no próximo episódio. Não tem mais como. O Corinthians alcançar a gente. Quer ver. Não é 11 não. Nossa. O Grozelei. Não é 11 pontos. É 9 pontos de diferença. A diferença é de 9 pontos. Eu tô aqui meia hora falando. A diferença é de 11 pontos. 10 pontos. A diferença real é de 9 pontos. Mas mesmo assim mano. No próximo episódio. A gente vai conseguir. Esse título. Porque. Ó. Agora. Atualmente. Vão faltar 9 pontos. A serem disputados. A diferença pro Corinthians. É de 9 pontos. Mano. Não tem como. No próximo episódio. Só da gente ganhar um jogo. O que é difícil. Não acontecer. A gente é campeão. Mas é isso rapaziada. Se você gostou mano. Se você tá curtindo aí. Esse finalzinho de série. Que tá. A gente tá ganhando tudo. Tamo na final da Libertadores. Né. Aí também. Agora a gente. Tá perto de conseguir. O título brasileiro. Mais uma vez. Então se você tá curtindo. Tudo isso mano. Deixa aquele likezão. Cabuloso aí embaixo. Que isso ajuda demais o canal. E a final também. Vai ser. Daqui a dois episódios mano. Ou será que eu posso fazer também no. É mano. Posso ficar um episódio batuta. Eu posso fazer um episódio. Como a gente ganha no título brasileiro. E também. Ganhando aí o. A Libertadores mano. Já pensou? Mas é isso mano. Mas pra você também acompanhar. Se inscreve aí viu. Pra você não perder. Esse finalzinho de série aí. Que vai ser emocionante. Se inscreve aí. E ativa o sininho. Pra sempre que sair vídeo novo. Você ser avisado. Beleza? Valeu. É nóis.